Por que eu achei esse tema interessante? Porque a galera gosta de glamourizar, né? Pô, fulano fez uma festa de uma semana, bebeu, fez sexo com várias mulheres e não sei o quê, todo mundo ficou bêbado, vomitando, não sei o quê, isso é massa, isso é rock'n'roll e tal, não sei o quê. Beleza. Corta agora para as entrevistas e podcasts com a galera das antigas, que fazia tudo isso. André Asquisser, Paulo Xisto também, João Gordo, Kirk Hammett do Metallica, James Hatch do Metallica, enfim. Todo mundo que você imaginar que enfiava o pé na jaca nos anos 80, por aí, 80, 90... Nick Sixx também. Nick Sixx também, né? Isso. Muita gente, muita gente, e que antigamente as pessoas diziam, até hoje o pessoal diz, né? Isso aí, rock'n'roll, isso aí é bebê, se drogar e fazer merda por aí, que é massa e atitude, não sei o quê. Os caras pararam, e você vai ouvir os caras falando hoje, pô, bicho, eu tava me acabando, eu tava morrendo, não sei o quê, agora os caras não tomam nem cerveja mais, pô. Nem cerveja, cerveja sem álcool. Porque não aguenta mais e prega um outro estilo de vida. Esses caras, eu queria jogar pra vocês aqui, pra galera, esses caras deixaram de ser rock'n'roll? O rock'n'roll é isso? Não, ficaram velhos. O corpo não aguenta mais, acho. Acho que o corpo não aguenta mais o ritmo que eles tinham. Eles... Você pega a molecada, deve estar fazendo a mesma coisa, as bandas novas vão fazer a mesma coisa, e vão cair no mesmo erro, não sei. Mas assim, teve... Por exemplo, o Ozzy, né? Que é um dos... Sobreviventes. Sobreviventes. Esse lifestyle aí, o Ozzy tá... Eu acho que o Ozzy tá no lucro, né? Você falou assim que o corpo não aguenta e tal. São dois caras. O Ozzy e o Keith Richards, né? Que são os que ficaram mais tempo nessa vida. Jogou. Bom, assim, se a banca me permitiu falar sobre isso, né? Atualmente. Bom, assim, os tempos mudaram muito, assim, como as pessoas levam a vida hoje em dia, né? Então, assim, eu acho que esse estilo de vida, ele tende a acabar. Sabe, assim, esse estilo de vida de peluca, né? Não pode falar palavrão. Isso eu acho que tende a acabar por conta das pautas que têm sido levantadas hoje. Tá? E, assim, ser roqueiro, né? Sei, metalheiro, roqueiro, sei lá. O título, né? Não precisa sair sexo, drogas e rock. Isso se tornou desnecessário. E muita gente, pô, escuta lá o seu rock e não faz nada disso, entendeu? Então, eu acho que isso tende a acabar um pouco. Porque a mídia e como as coisas repercutem hoje é muito maior do que antigamente. Então, se o Ozzy cheirava lá as carretas dele lá de pó, né? Nos anos 80, isso ninguém ficava sabendo. Era quase impossível. Hoje, tipo, todo mundo tem um celular. Imagina. Imagina se o Tobias Forge, já que a gente tava falando de gosto, imagina que o Tobias Forge foi numa festa e aí cheirou todas. Cara, vai estar 50 pessoas filmando isso aqui e já era a carreira do cara. E também com as grupos, né? A carreira do cara, né? Você pode grupo, do sexo também. Qualquer um pode pegar, tirar uma foto e espalhar. Espalha, faz chantagem, né? Chantagem, né? Então, isso tende a acabar. Isso tende a acabar e, assim, eu, eu, desde adolescente, assim, eu nunca me droguei, né? Adolescente não fazia sexo, obviamente. E só ficava no rock and roll, né? Mas, eu nunca fui a favor desse estilo de vida. Assim, claro, cada um teve a sua época, a sua fase, mas eu, na minha época de adolescente fazer besteira, eu nunca fiz isso. E, eu acho que tem de acabar por conta disso que, por conta disso que eu falei. A questão da repercussão da mídia e a questão de, da mentalidade ter mudado. A mentalidade... Não, e a informação também, né? A informação chega, as pessoas estão mais conscientes de tudo. numa simples entrevista coletiva do cara não falar besteira, do cara tratar mal o fã, não tirar foto com o fã, o outro lá tá tirando a foto do cara que tá tirando a foto com o fã e o cara maltratou o fã. Entendeu? Então, é mais informação também. Então, acho que é isso também. O cara se cuida mais. A informação corre mais rápido. Deixa eu olhar o ponto que o Igor colocou com relação também a... O ponto que isso dava de publicidade, né? Principalmente lá, dos anos 80, final de 70, 80, que isso era mais em voga, né? Gostar de falar, pô, o roqueiro faz festa, o roqueiro toca o terror, não sei o quê. Hoje, acho que, se você olhar o exemplo de João Gordo, outros vertentes do rock, viu o ponto que o corpo cobrou esse ritmo todo, tudo, né? E falando também nessa questão de mídia, eu queria trazer o exemplo aqui da Amy Winehouse. Porque a gente fala muito do roqueiro hoje tentar se preservar, com relação a se expor nesse estilo de vida pelouca, né? Não falar palavrão tudo, mas eu não sei o quanto que isso é verdade ou não, tinha que estar um pouco mais o assunto, que as pessoas que ficavam em volta da Amy Winehouse incentivavam ela a levar ainda esse estilo de vida num momento mais recente, porque sabia que ia dar mais mídia, ia dar mais hype pra ela e o que aconteceu, né? Mais uma do clube dos 27. Então, isso que acaba também ficando na consciência agora, né? E falando com o comum, vendo na entrevista dessa galera do Rock das Antigas também, ver o quanto eles foram mais produtivos, até comercialmente falando, o outro estavam sóbrios, né? Acho que até o Motley Crue, se não me engano, falar isso, que fez o álbum sóbrio que era o Dr. Fugut, se não me engano, me corrija, né? Os fãs de Motley Crue, que foi a melhor verdadeira deles quando eles estavam mais focados na carreira. Sobres. Sobres. É o meu melhor disco. Até mostrei naquele filme lá do Dirty, né? No Netflix. Então, acho que é... Então, tem esse pensamento para a gente fazer mesmo. Claro, o cara é jovem, o corpo aguenta, tudo, mas hoje, né? Qualquer coisa que você faz, a mídia vai cair em cima e o cara tem que ver também para a carreira dele o que ele quer, né? Ele quer cinco anos de carreira e se acabar, né? Ou, pô, não quero manter a vida rock, continuar fazendo música de qualidade, como todos esses caras que a gente falou estão fazendo músicas excelentes ainda hoje, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho